Carregar a imagem no Blue Willow. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a carregar, a upar, uma imagem no site do Blue Willow para gerar as suas imagens em inteligência artificial. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos de inteligência artificial. Já falei do Blue Willow, já falei do Dali, já falei do chat GPT e também já falei do Mid Journey. Se tiver curiosidade em algum assunto, vou deixar agora a playlist no card. Então nesse vídeo vai você carregar uma imagem no seu computador para o site do Blue Willow. Tem duas formas de você carregar. A primeira forma é você carregar direto aqui no chat mesmo a sua imagem. Ou se você quiser um pouquinho de privacidade, você pode carregar sua imagem em outro site e pegar só o link e jogar aqui. Vou fazer as duas formas. A primeira forma, você vai clicar nesse botãozinho de mais e vai clicar na opção enviar um arquivo. Então você vai escolher qual é o arquivo do seu computador que você quer gerar uma imagem em inteligência artificial. Então, por exemplo, eu vou escolher esse porquinho aqui. Vou clicar aqui embaixo em abrir. Ele vai carregar aqui no chat. Então eu vou apertar o Enter para confirmar o upload aqui no chat. Vou descer um pouquinho e minha imagem vai estar aqui embaixo. Prontinho, está aqui. O segundo passo é você clicar em cima da imagem. Você vai clicar com o botão direito do mouse e vai escolher a opção copiar endereço da imagem. Já copiei o endereço. Agora vamos para o comando para você gerar a sua inteligência artificial. Agora você vai colar o link da imagem aqui no prompt. Botão direito, colar. Então está aqui o link da sua imagem. Então você vai dar um espaço e vai colocar o comando que você quer. O que você quer fazer com essa foto. Por exemplo, eu vou colocar o comando em inglês cartoon. Para transformar essa imagem em uma imagem de cartoon. Mas pode ser qualquer coisa que você queira fazer com a sua imagem. É só um exemplo. Vai apertar o Enter. E vai esperar a inteligência artificial gerar a sua imagem. O outro método é você abrir o site imgur. Ponto com. Vai clicar em cima. E vai clicar na opção new post aqui em cima. Não precisa logar, não precisa fazer nada. Vai clicar na opção choose foto vídeo. No seu computador. Vou colocar a mesma imagem. E vai fazer o mesmo processo. Botão direito do mouse. Copiar endereço da imagem. Então se você quiser um pouco de privacidade. E não quer que a sua foto apareça no chat. Esse segundo método é melhor. E o mesmo comando. Barra imagine. Espaço. Botão direito do mouse. Colar. O endereço da imagem. Espaço. E o comando que você quer fazer com a foto. Anteriormente eu coloquei cartoon. No outro desenho. Posso colocar um outro comando em inglês. Para gerar uma outra foto em inteligência artificial. Então eu botei o comando black and white. Preto e branco. Para gerar uma foto em preto e branco. Aqui a imagem de cartoon que ele gerou. Ele gerou um cachorro rosa. Vamos ver a outra imagem que gerou. Aqui a outra imagem que gerou. Estão gostando da foto. Você vai clicar com o botão direito do mouse. Salvar a imagem como. E escolher a pasta onde você quer salvar essa imagem. Só clicar em salvar depois. Ficou com alguma dúvida. Coloque aí embaixo. Nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.